Quantas vezes Eu falei contigo Quantas vezes Te usei E você não deu Valor Hoje se encontra Aí parado Com um menino abandonado Sem saber Pra onde ir Esqueceu até O meu poder Mas eu quero Te dizer De você eu não Esqueço Filho Eu te amo demais Pra te deixar assim O seu sofrimento Vai dentro de mim Mas pro seu problema Eu tenho a saída O seu lugar é comigo Por favor entenda O seu nome ainda Está na minha agenda Eu tenho poder Pra mudar Sua vida Quem será Que estendeu as mãos E o mar se acalmou Quem será Que quando foi tocado Uma mulher sarou Quem será Que disse para o coxo Anda e ele amou Muitos dos milagres Quem realizou Foi Jesus o teu Senhor Filho Filho eu te amo demais Pra te deixar assim O seu sofrimento Dói dentro de mim Mas pro seu problema Eu tenho a saída O seu lugar é comigo Por favor entenda O seu nome ainda Está na minha agenda Eu tenho poder Pra mudar Sua vida Quem será Que estendeu as mãos E o mar se acalmou Quem será Que quando foi tocado Uma mulher sarou Quem será Que disse para o coxo Anda e ele amou Muitos dos milagres Quem realizou Foi Jesus o teu Senhor Quem será Que estendeu as mãos E o mar se acalmou Quem será Que quando foi tocado Uma mulher sarou Quem será Que disse para o coxo Anda e ele amou Muitos dos milagres Quem realizou Foi Jesus o teu Senhor Quem será Que disse para o coxo Anda e ele amou Muitos dos milagres Quem realizou Foi Jesus o teu Senhor O somehow Eu sou o meu Senhor Muitos dos milagres E o meu Senhor Então a minha ajuda Eu sou o teu Senhor Eu sei o teu Senhor Obrigado.